Aliens insanos como estão? E as elas sabem, mis estimados. Como sempre elas dozeam hora mexicam em la plataforma moradita. Venga a ver a este simio, exatamente este baboso. Epsom solo ex-ezumes estimados se cuidamos o chibole de tontos. E aí Ah, tá bom. Ok, Kiko. Que funcionou? Não, é que... Me pegando um prank, a tutela de pala. E é porque não pegaste a luz. O que é isso? Eles foram renovados bem, né? Sim, foi lá, pronto. O que é isso? Não é essa música que você está fazendo algo. Ah, sua mãe. Tinha um bom formador. Agora sim. Agora sim. Cállate, Leo, por isso. Está sendo complexo, Cheo. Oh, a verba. Nos vemos de lá. Cheo. Cheo. Não, por que não entram comigo? Por que não entraram comigo? Eu vou revivro, hein? Humm... Ufa, como vai? Que que? Oh, é isso? Oh, é isso? É isso, é isso? É isso, que eu acho que eu vou marchar. Hum? É isso. não me faça eu te atrevo eu te atrevo eu estou fazendo a nuca? que bom olha aqui eu te atrevo eu te atrevo ai se la caben tábabado de m**** buenas noches Kirikou ai te la deje coño eu te dejo un chistorete eil joad supongo que andas por aqui extraño mucha cruz es que era su hijo era mi best friend tu best friend . . . Esse cabrão escondido por aí. . 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 A ver, eu vou ir lá, eu vou pôr. Pôr, eu vou pôr. Eu vou pôr, eu vou pôr. Agora eu vou pôr, eu vou pôr, eu vou pôr. Eu vou pôr, eu vou pôr. Eu vou pôr, eu vou pôr. Eu vou pôr uma sala. Não, eu não consegui com o negócio de novo lobos em Minecraft me vou arder. Sino que... Eu já disse... Eu vou pôr! Eu vou pôr. Eu vou pôr, eu vou pôr. Eu vou pôr. Eu tenho um sniper, já a ganamos. Eu vou por aqui. Eu tenho um tiro para cá. Eu tenho um tiro para cá. Eu tiro para cá. A mim não me invita a arrancar. Eu sou muito mal. Eu sou muito mal. Eu sei que isso não te late. Eu não vou voltar. Eu estou com um mundo. Eu estou ativando. Eu estou ativando caras de seguro. Eu estou ativando, não é? Eu estou ativando caras de seguro. Eu não estou ativando. Cállate. Ok, depois... Eu estou ativando o resto de caos. Eu já disse que meu Junho não ia ajudar. Eu já disse aí. Eu disse que ele era apenas por... O que é a raquete? O que é? Sim, sim, eu me quedo com o que é? Vamos a... Que eu digo? Que eu digo mañáles. E eu tómate algo para essa, porque até a mim me la pega. No, o sea, eu entiendo, o sea, que sí, hasta... Como te digo? Lo de la raquete está bien. Cada quien. O sea, creo que de oro para arriba va a ser. O sea, no sé, se había filtrado. Pero no sabemos si en verdad si lo van a nadar, si no, si... Vaya a ser de otra forma. Si vayan a nadar eso, o no, o sea, verdad... Oh, se escuchan unas alas. No le di. En serio creo que me está esquivando, bro. Y yo no tambien tambien. ¿Por qué ves esto de la TTV Sims? Ahorita te voy a... te puedo buscar. Flamendo, Flamendo. Uuuuuh, que hecho de ese güey que iban subiendo. De pura suerte, no le creen. ¿Ya todos? Lovel y Mimi. Ahí vienen los amigos. Oh my god, nos mandamos a... Venga, mira ahí va un baboso. Espera, estoy bien pendek, nueve silver faces. ¿A dónde vas a caer? ¿A dónde caemos? 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 Roto, eh. Yo le di, eh. Bajalo, bajalo. Pues lleven. Acá hay alas, eh. Oh, ¿quién es la poderosa? Aquí hay alas, eh. Ven, Leo. Se fue un güey. ¿Tienes balas? ¿Tienes balas de franco? Eh, se topó con otro equipo. ¡67! Muerta. Ya maté el güey del medallón. Ah, ok. Era de ese. Ah, a mí me gusta mucho de eso. Mira, güey. Como cuero. Olvide que el código se quita cada quince días y compre el pase sin el Silverman. Aún así, ponlo. Aún así, ponlo. Aún así, ponlo. Qué rico. Aún así, ponlo. Vienen güeyes, eh. Oh, son güeyes. No sé. No veo por el lado. Ah, son güeyes. Son los de la... torre, ¿no? No sé. No sé. No sé. Ciento días, ciento días. Ciento días a las arribadas de aquí, eh. Oh, my God. Ahí mi vela. Están tranquilos conmigo. ¡Córrele, Chou! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Venga, pitbull. Regala. Venga, pitbull. Venga, tío, es la... Sí, tío, tío. Te doy un botín. Sí, dame. ¿Te doy un franco? Bro, bro, bro. No hay ni una. Ahí está. É que ele carrega muito lento. Me desespera. Já me tiro, vampiro. Não sei onde ele dispara de cima da esquerda. Acá há um, hein? Ele dispara a manifestação. Muerto. Muertos os raios. A linha da sol. Eu sou muito bom. Ei, por onde me pida? Eu quero que me mora. Bájalo, bájalo. Aqui tem os amigos. Onde? Onde? Está bugueado, está bugueado. Por en serio cree que nos estará esquivando. Onde está bugueado? Hay uno arriba. Onde está bugueado? El fin se fue obleando. O que é isso? É muito horrível, velho. O que é isso? Ah, mais ou menos, velho. Não tanto, velho. O que é que não vai ver? Será que não vai ver? Não, 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 não. Não vai ganhar nada, velho. E aqui vem o... Vem o... Você tem Minis? Eu tenho uma escopeta. Você tem Minis? Eu não. Você tem Minis? Eu tenho uma escopeta. Você me vai perguntar como eu vou? Mata uma. Eu tenho uma, vem para cá. Eu tenho, mas são para mim. Ok. Aqui tem a Minis. Eu tenho um bom. Ai, mas não vou fazer isso. Ah, mas... Eu tenho... Eu também vou fazer isso. Eu tenho um botequim. Então é um botequim. São dois botequim. Hoje eu tenho um botequim. Eu tenho um botequim. Eu tenho um botequim. A pouco eu sou muito bom, filho de perra? Agora, eu estou me sentindo. Oh meu Deus. Nível 21. Está bom o passe, não está mal. Não está mal. Não está mal. Que tal? Que tal te parece a nova season? De Fortnite. A nova season. Não. Olha que se c черde e eu te do. O que é? Ahhhh... Ahhhh... Cua muda jun? Tengo... Tengo... Ah, temo o... O Zipon. E aí? Você vai fazer o medallão? Agora já te põe! Ai! Cacervaros que faz? Aí, eu não! Dá o... Oh! Ele tem 20! Está na craqueta, não é certo? É que eu sei se o que eu ia criar! É um co... A boca se me mata! O que eu faço? Cusprei-te Cusprei-te, cabrón Se te identificaste con mi frate não é problema Que asco me das a veces Acaso digiéndome isso? Está bom! Onde? Aí Yuri Onde? Onde? Ok Está na pico! Onde? Onde?